Fala pessoal, sejam todos bem-vindos aqui mais uma vez ao Casal Broker, a página do Casal Broker junto com a imobiliária 2AP Imóveis, um apartamento aqui disponível para locação, tá? Essa qualidade toda aqui que vocês estão vendo, olha só, é isso aí, para locação. E vai ser alugado igualzinho, tá? Aqui no vídeo para vocês, viu galera? Olha só a qualidade dos armários, da mobília, né? A proprietária mora aqui no apartamento ainda, ela tem um capricho muito grande com cada detalhe, tudo limpinho, organizado, rico em armários planejados, ar-condicionado instalado em todos os cômodos, nós temos aqui uma sala bem espaçosa para pelo menos 3 bons ambientes, tá? Uma vista livre aqui para o bairro, tem bastante verde, que é o espaço da sala de vídeo, né? É uma planta muito bacana, viu gente? Uma planta bem legal mesmo, nós temos espaço definido para home office, um espaço bem generoso, são dois dormitórios, sendo uma suíte com bastante armário, olha só essa vista que bacana. A sacada aqui tem fechamento em vidro, tá? Para te proporcionar aqui um pouco mais de conforto, né? O ar-condicionado da sala também, todos os aparelhos foram revisados recentemente, uma sala bem espaçosa, tudo bem aconchegante, tá? Aqui, ó, eu vou mostrar para vocês o lavabo para atender a visita, né? Um familiar, um convidado, tá bom? Na sequência aqui nós vamos entrar na parte íntima do apartamento. Do lado direito aqui, ó, nós temos o home office, olha que espaço bacana, gente. Um piso laminado, um piso novinho, os armários planejados, um corredor de acesso aqui. O primeiro dormitório, eu vou mostrar para vocês, com bastante armário, ar-condicionado. Ah, são duas vagas de garagem, viu? Duas vagas, lazer completo, uma localização excelente, excelente. Aqui você consegue fazer tudo andando, tá? Para te trazer aí mais privacidade, facilidades no dia a dia, segurança, qualidade de vida, né? Aqui o banheiro social para atender o dormitório, bem completinho, gabinete, espelho, box. Olha só a quantidade de armário que nós temos na suíte principal aqui do apartamento, gente. Um banheiro bem equipadinho também, muito bem feitinho, tudo de muito bom gosto, tá? Então é isso, para você que está buscando aí um apartamento 100% mobiliado, né? Um apartamento de um acabamento excelente, esse é o imóvel, tá? Podem contar com a gente aqui, o casal Broker, junto com os meninos aqui da imobiliária 2AP Imóveis, tá bom? Tamo junto aí, galera. Vou deixar vocês com essas imagens aí da suíte presidencial do apartamento. Tá bom? É isso, galera. Tamo junto, até o próximo vídeo. Um beijo no coração. Valeu! Um beijo no coração.